A notícia do fim da sua carreira foi dada pela própria na sua página pessoal do Facebook. A cantora de êxitos como o Maldito Amor aponta como o principal motivo a falta de condições para a realização de bons espetáculos, como tem vindo a habituar os seus fãs há quase 40 anos. Ágata, num artístico de Maria Fernanda Pereira de Sousa, iniciou a sua carreira em 1975. Ao fim de todos estes anos, mostra-se desiludida com o atual panorama musical português. A minha vontade é mesmo essa, é realmente desistir de fazer espetáculos e fazer apenas mais um CD e fazer televisão e de certa forma estar com o meu público de uma outra maneira, porque me cansei um bocado da forma como a música está neste momento. Eu não faço muito gosto em continuar a fazer espetáculos em playback. E se realmente o playback é a única coisa que acaba por vender e isso não me satisfaz como cantora, e penso na quantidade de músicos que estão em casa sem trabalho, se todos fizessem como eu, artistas com o nosso historial, provavelmente havia mais uma seleção e os músicos e os cantores haveriam de arranjar forma de poderem atuar com gacha simbólico, mas honestamente, é isso que eu pretendo. Assume-se impulsiva e hoje já pondera continuar a sua carreira, pois mal anunciou no Facebook, os fãs pediram-lhe para não sair da vida deles. Os fãs surpreenderam-me com uma atitude bastante carinhosa, para além de todas as mensagens e formas de amor, de carinho, quando me encontram na rua e me abraçam e me pedem para não desistir, porque baixar os braços não é para uma guerreira como eu. Está tudo muito certo, mas a música neste momento está muito banalizada. E eu acho que será uma altura, provavelmente, de parar, porque gostaria mesmo e pretendia mesmo fazer coisas com qualidade. A 5 de outubro do ano passado, a artista atuou no Colisa do Porto, tendo passado em revista os grandes sucessos da sua carreira. Ágata não esconde a forte ligação que tem com esta cidade. Eu adoro o Porto, adoro o Norte e neste momento estou a viver em Chaves há alguns anos e por esse facto, pronto, acho que abracei essa zona toda, desde o Minho até atrás dos Montes e por aí fora, com todo o meu amor, porque é uma zona que eu conheço bem e que realmente me deixa ficar muito tranquila. Ágata foi uma das intérpretes com o maior sucesso nos anos 90, conhecida, entre outros êxitos, pelo tema perfume de mulher e por dar voz ao tema da série Abelha Maia. Revela que nesta fase quer dedicar-se a grandes produções e gravar mais um disco e continuar a cantar em programas de televisão.